Para usarmos a inteligência artificial hoje, precisamos conhecer muito bem as regras da língua portuguesa. Por que isso? Para que a gente possa obter respostas corretas, as informações que a gente dá à inteligência artificial, elas devem ser absolutamente coerentes e lógicas. Senão, a gente pode ter até respostas totalmente absurdas. Por exemplo, se eu escrevo uma ordem assim, faça uma imagem de um jacaré comendo um homem sorrindo. De acordo com esse pedido, a inteligência artificial elabora a seguinte imagem. Obviamente que a nossa intenção era outra. E aí a gente corrige para o português correto. Faça um jacaré comendo, bom. Um homem sorrindo, bom. E aí ela entende e produz a imagem que a gente queria. Quando a informação não é bem explicada e correta, a gente pode ter problemas. Veja como o humorista Estevam Gaipo analisa essa situação. E quando eu era criança, minha mãe me deu dinheiro. Falou, Estevam, vai lá na venda, compra dez pães. Se tiver ovo, traz seis. Aí eu fui. E voltei com seis pães. Eu só quero cumprir a sua ordem, que foi muito clara. Que é, compra dez pães. Se tiver ovo, traz seis. Cheguei lá na venda, falei, ô, o senhor tem ovo? Tenho. Então me dá seis pães. Eu, 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 eu... Obrigado.